Mec é pessoal do meu canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Angolano na Gringa Eu sou David Pontes, PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras e modelo fitness O vídeo de hoje é um vídeo muito, mas muito especial Pois consegui bater a meta dos requisitos do YouTube para ativar a monetização Para fazer parte do programa de parceria do YouTube Consegui bater as 4 mil horas e os mil inscritos Então no vídeo de hoje, depois de ter batido as 4 mil horas e os mil inscritos Eu vou fazer a solicitação do pedido para parceria do YouTube Como podem ver aí na imagem, eu consegui alcançar as 4 mil horas depois de muito tempo e os mil inscritos E já estou apto para fazer a solicitação para fazer parte da parceria do YouTube Eu consegui as 4 mil horas muito rápido, mas os mil inscritos me levou muito, mas muito tempo para conseguir Acho que por aí uns 5 ou 6 meses para conseguir os mil inscritos Mas as 4 mil horas eu já tinha alcançado, acho que em 1 ou 2 meses eu já tinha conseguido as 4 mil horas Sendo assim, eu vou fazer a solicitação para fazer parte da parceria do YouTube Mas tenho de mencionar que eu consegui atingir as 4 mil horas e os mil inscritos No meu canal secundário, onde eu falo de músicas, filmes e séries Vou deixar o link aqui na descrição, caso queiram dar uma vista de olho Acompanhe na tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês todos os passos necessários para fazer a solicitação Para fazer parte do grupo de parceria do YouTube Vamos para o vídeo Bem pessoal, como podem ver eu já estou aqui no meu canal Já estou na aba de monetização do canal E aqui diz, cresça com o YouTube Como parceiro do YouTube, você está qualificado para ganhar dinheiro com seus vídeos Ter suporte ao criador e muito mais E bem aqui abaixo temos os 4 critérios Que são necessários para fazer parte do programa de parceria do YouTube E aqui também diz, para entrar no programa de parceria do YouTube Você precisa cumprir os critérios listados abaixo Como podem ver, são esses que eu acabei de falar Depois que você enviar a inscrição, analisaremos seu canal para conferir Se ele cumpre as nossas políticas de monetização do YouTube Aqui onde está as letras azuis Temos as políticas de monetização do YouTube O que é necessário para fazer parte da parceria Então o canal tem que cumprir com as políticas de monetização do YouTube E como podem ver, eu já tenho 1030 inscritos Acho que ontem, na madrugada de ontem Hoje é 6 de 11 de 2021 Na madrugada de ontem, dia 5 Eu consegui atingir então os mil inscritos Eu já havia conseguido as 4 mil horas faz muito tempo Por isso como já tenho 9.442 horas públicas E as outras duas opções também já estão ativas Que é necessário verificação de duas etapas Que é ativar um meio de verificação da sua conta E não pode ter nenhum aviso de diretrizes da comunidade do YouTube Então o que eu vou fazer agora É clicar aqui, já tem um botão, já está ativo Inscrever-se Como podem ver este canal O nome do canal é Eu Quero Assistir Que é o meu canal secundário Conforme eu já disse Neste canal eu falo de filmes, músicas e séries Não é o canal Angolano na Gringa Angolano na Gringa está aqui O canal Angolano na Gringa Como podem ver está aqui Então Se é novo no canal Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Angolano na Gringa Porque ainda falta alguns inscritos Para poder bater também A meta de mil inscritos Para poder assim posteriormente ativar a monetização Então por favor se inscreva ao canal Angolano na Gringa E se puder Vou deixar o link do canal aqui Eu quero assistir Para ver os vídeos E poder se inscrever também Então eu vou clicar agora aqui Em inscrever-se Clicando em inscrever-se Abriu essas três etapas Eu não sei o que fazer Na verdade Eu vou Eu vou Vou ver aqui Porque é a primeira vez na minha vida Que eu faço isso É o primeiro canal Que eu consegui Bater as quatro mil horas E os mil inscritos Então a primeira etapa é Conheça os termos do programa de parceria Leia e aceita os termos Do programa de parceria do YouTube Este contrato permite que você gere receita Então vou clicar aqui em iniciar Como podem ver Já abriu aqui Eu acho que eu tenho de ler tudo isso E não se surpreendam por estar na língua russa Não se surpreendam por estar na língua russa Eu falo russo E o meu computador está em russo Sou o YouTube que abriu em português mesmo Então deve ser este o caso Que abriu aqui A maior parte em russo Então eu vou pôr um pausa aqui no vídeo Vou pausar o vídeo E volto daqui Depois de eu ter lido isto completamente Eu volto E para continuarmos o vídeo Então voltei aqui Voltei Acabei de ler agora O termo Acabei de ler agora o termo aqui Termo de programa de parceria do YouTube E vou clicar agora aqui em aceito Aceito os termos de programa De parceria do YouTube E vou clicar em aceitar termos E está processando E pronto Veio agora aqui concluído Acho que era só isso Foi muito simples Foi muito simples Acho que era só mesmo isto Então a primeira etapa já está concluída Eu vou para a segunda etapa Inscreva-se ao Google AdSense Acho que nessa segunda etapa Eu já vi muitos vídeos De muita gente Que fez a ativação Que fez a sua solicitação Para fazer parte do programa de parceria Do YouTube Que era necessário ter uma conta No Google AdSense Eu havia criado uma conta Mas não sei se ainda Funciona ou se não Mas deixa ver Vou clicar aqui em iniciar Crie uma nova conta do Google AdSense Ou vincule uma existente ao seu canal Essa conta é necessária para gerar receita E receber o pagamento Então tem de ter muita atenção Porque a partir da conta do Google AdSense Que vão receber os valores E o pagamento Então tem de ter muita atenção Nesta segunda etapa Então vou clicar agora em iniciar Etapa número 2 Você será redirecionado ao Google AdSense Para concluir esta etapa Então tem uma questão aqui Você tem uma conta do Google AdSense? Eu vou clicar sim Já tenho Uma conta Como podem ver tem três opções Tem a sim Já tenho uma conta Não Não tenho uma conta Não sei Ele meteram a opção até Não sei Então Eu vou dizer que sim Já tenho uma conta do Google AdSense É permitido apenas uma conta do Google AdSense Por pessoa Já que você tem uma conta do Google AdSense Selecione o endereço de e-mail Associado a ela Na próxima tela Então vou clicar aqui em continuar Me levou para uma outra tela E eu vou selecionar mesmo aqui O meu endereço de e-mail Que é do meu canal mesmo Eu quero assistir Ele está processando Então ele já apareceu aqui A informação do meu canal O link do meu canal Conforme podem ver aqui Seu website Já vê o direito Se ver diretamente Se for o YouTube É te redimensionar para cá Vai já com o nome Ou com o link do seu canal Tenho aqui Aproveite melhor O Google AdSense Sim, quero receber ajuda E sugestões de desempenho personalizado Não, não quero receber ajuda E sugestões de desempenho personalizado Sim, sim Eu quero ajuda sim Selecione o seu país Ou território Angola Leia e aceite os termos de condições De novo outros termos E veio em inglês Desta vez Os termos deles E como sabem O meu canal Angolona Gringa Que fala Eu falo de assuntos relacionados A aprendizagem de idiomas Eu sou estudante poliglota De línguas estrangeiras Por isso Na primeira página Apareceu em russo Porque tenho noção Da língua russa E agora aqui Apareceu em inglês Não preciso traduzir Porque também falo em inglês Então vou dar uma pausa Aqui no vídeo E vou ler tudo isto Que está aqui E volto daqui a pouco Então Acabei de ler aqui Agora né E era muita coisa Acho que Nesta aqui Era mais do que No outro Então Eu vou clicar agora aqui Sim Li Aceito O contrato E vou clicar Em criar Conta Aqui vem Abriu uma outra Aba agora né Onde vem informações Informações Do cliente Tipo de conta Deixa eu ver Sua física Acho que é isso aí Nome e endereço Eu acho que Eu acho que aqui Eu posso colocar O nome do canal Então Aqui Informações Do cliente Eu vou colocar agora Minhas informações Todas E Irmos para o próximo Passo Então Eu já preenchi Eu já preenchi Aqui todas as informações E vou clicar Em enviar Eu acho Eu acho Que é tudo É tudo Aqui vem Eu dizendo Redirecionando Você ao youtube Vamos redirecionar Você ao youtube Onde poderá E saiu Então Eu acho que A segunda etapa Acho que a segunda etapa É tudo Ele está aqui A carregar A carregar Em andamento Então a segunda etapa Já está em andamento Isso quer dizer Que já enviei A solicitação Para fazer parte Do programa De parcerias Do youtube E a segunda Opção Eu só vou passar Para a terceira opção Depois da segunda opção Se aceita Que é Depois de ter sido Aceita O programa De parceria Do youtube Eu receberei Uma notificação Um e-mail Informando Que eu passei Ou que fui aceito Alguma coisazinha Então Tudo que tenho que fazer Agora é somente Aguardar Eu acho Que normalmente Normalmente faz Uma semana Ou menos Já vi pessoas Que Demorou apenas Um dia E outras pessoas Que demorou Uma semana Até mesmo Um mês Então É tudo Para hoje No vídeo Eu fiz a solicitação Vou aguardar E claro Quando eu receber O e-mail Vou fazer mais um vídeo Dizendo Se foi aceito Como é que foi E Mostrarei Eu a monetizar Todos os meus vídeos E posteriormente Ver como é que vai ser Depois de um mês Dois meses Qual é a receita Que eu vou ter E estou muito ansioso Para que isso aconteça Então Não se esqueça De se inscrever Ao canal Se você é novo No canal Ajuda o canal Angolano na Gringa A crescer Para que possa também Ativar a monetização Ou pelo menos Fazer a solicitação Do programa de parcerias Do Youtube Eu sou David.j Angolano na Gringa Muito obrigado Por chegar até aqui O final do vídeo Tamo juntos Até a próxima Tchau